Quero ver se conseguem fazer mais barulho do que nós aqui deste lado Eu convivo-te-se as tuas por uma amiga Que me falam da tristeza em que tu vivias E se desistam da luz, vinha-se mais ainda A manhã tu me fiz-te a falta que o que fazia Com tosse de sol e abandonada Outro mundo quer saber como eu do fim Solta-nos bem unida, da escolha errada Doceiro, com o céu de atrás, voltávamos de mim Porque nós chorávamos, nem andávamos tão sozinha Nem desistida, abraçávamos o retorno E já ganhamos um amigo e sempre vinhas Quando vives-me assim, muito mais amor Porque nós chorávamos, nem andávamos tão sozinha Nem desistida, abraçá-la do retorno E com a irmã tu me digo sempre vinhas Bandeiras, vinha, pequinhas, muito mais amor E essas mãos que eu digo, vão aí Quero ver aqui a frente, meu irmão Quero ver aqui a frente, meu irmão Pois não faz mal, cá estou andando Bandeiras, vinha, pequenas, muito mais amor Podes-te espalhar no pecado Vira a cara como por ti eu passo Nada me faz Não faz mal, cá estou andando Não faz mal, cá estou andando Outra vez Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor E não tenho a acordar Sonhador, sonhador Não me importa se chamar Tenho amor, tenho amor Já não tenho a acordar Quero ver é que eles morrem, o meu irmão Volta lá, nada me dó Porque sonhar, vou-te ser um herói Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor E não tenho a acordar Sonhador, sonhador Não me importa se chamar Tenho amor, tenho amor Que já não tenho a acordar Tenho amor, tenho amor Tenho amor, tenho amor Tenho amor, tenho amor Tenho amor, tenho amor Tenho amor, tenho amor